Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando e eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês da minha história aqui nos Estados Unidos, que começou em 2009, quando a MC Graduation me ajudou a conseguir uma bolsa esportiva, uma bolsa de tênis aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra uma faculdade chamada Bethany College, que é uma faculdade da NIA, ou NIA, que é uma associação esportiva separada da NCA ou NCAA, que é onde tem divisão 1, 2, 3 e Junior College. A NIA é uma outra organização que também é muito competitiva e tem muitas faculdades boas dentro dela. Eu vim pra uma faculdade chamada Bethany College no Kansas, onde eu estudava e trabalhava, porque você é autorizado a trabalhar dentro da universidade onde você estuda. Eu peguei meu primeiro emprego como monitor de um salão de jogos da universidade e o meu segundo emprego foi como Resident Assistant, que é como se fosse um zelador, mas não é realmente um zelador, é onde você simplesmente monitora e faz umas rodadas no seu dormitório, dá umas caminhadas pra ver se tá tudo certo e você é pago pra isso. Então você só precisa ter nota boa e ser uma pessoa que gosta de trabalhar. E aí a partir do seu sophomore year você pode pegar esse emprego, que é o seu segundo ano. Depois de dois anos na Bethany, eu tive algumas desavenças com o meu técnico, que não vem ao caso, né? Mas a gente acreditava em coisa diferente e eu decidi transferir pra uma faculdade chamada University of Mobile, que fica no Alabama. Antes de eu falar da Mobile, é bom falar que você também pode transferir depois de um, dois, três, quantos anos você quiser aqui nos Estados Unidos, contando que você tenha nota boa e tenha uma performance boa durante sua carreira esportiva aqui. Não é tão difícil quanto as pessoas pensam, é só você tá com nota boa. Aí eu fiquei dois anos na Mobile, na University of Mobile em Alabama, né? Onde eu trabalhei como tutor do centro de aprendizagem e encordador de raquete do time de tênis, ao mesmo tempo que eu competia e estudava, né? Em 2013 eu me formei pela Mobile, com um bacharel de athletic training, que no Brasil é como se fosse um misturado do bacharel da educação física com a parte de reabilitação esportiva da fisioterapia, né? Então, basicamente, eu sou um treinador barra fisioterapeuta. E durante esse tempo, entre 2009 e 2013, eu tive algumas oportunidades pra trabalhar em acampamentos de verão aqui nos Estados Unidos, que eles contratam muitos estudantes. Eu trabalhei na Tênis Academy Harvard, que é uma das faculdades mais renomadas do mundo inteiro, então foi uma honra poder trabalhar lá, o pessoal é muito gente boa, só que o pessoal é trabalhador, né? Tem que trabalhar com vontade, trabalhar afim, tipo, pegar pesado e não ter medo. Não ter medo, o pessoal é muito gente boa. Se você trabalha pesado, se você se esforça, o pessoal aqui te valoriza muito. Aí trabalhei lá, aí depois no meu primeiro summer camp, né? Acampamento de verão, como instrutor de tênis na Harvard, um outro acampamento me viu e me chamou pra ser diretor do programa de tênis deles. Aí eu fiquei mais dois verões nesse acampamento como diretor, e aí eu recebi uma oferta melhor no outro verão pra ser diretor de um acampamento em Nova York, em questão de uma hora e meia da cidade de Nova York. Aí eu gostei, porque eu nunca tinha ido pra Nova York, eu falei, eu vou aceitar essa oferta, fui pra lá, e isso foi logo depois que eu me formei na Mobil, então foi um horário muito bom que eu me formei na Mobil, aí eu fui pra esse acampamento de verão e trabalhei lá, muito legal, coordenei o acampamento em Nova York, foi muito, muito legal mesmo. E recebi uma oferta de um treinador do Mississippi, enquanto eu tava nesse acampamento, pra eu ser o que eles chamam de Graduate Assistant Coach, que é o que eles te pagam o seu mestrado, eles te dão um valor X por mês, pra você, ou por ano, dependendo da faculdade, pra você ter o seu mestrado de graça, enquanto você é o assistente técnico da universidade. Então eu fui pra lá, fiquei dois anos trabalhando lá, como Graduate Assistant, assistente técnico do time masculino, também ajudava no feminino, mas o meu foco principal e o meu trabalho foram dados como masculino, então trabalhei muito mais com o time masculino da universidade. E durante esse tempo também, voltei a ser diretor daquele acampamento em Nova York, que foi muito bom, muito gratificante poder voltar lá, ver o pessoal, criar novas amizades e rever as antigas, né? E trabalhando de Assistant Coach, eu peguei muita experiência, né? E depois disso eu fui chamado pra vir pra Califórnia, que é onde eu tô hoje em dia, né? Minha casinha aqui. Oi? Casinha. E fiquei aqui, tô aqui já faz três anos, desde 2015, que foi quando eu me formei no mestrado. Eu vim pra cá como... eu fui chamado por um programa que faz after school tênis, que é onde as criancinhas ficam uma hora depois que elas saem da aula, que normalmente aqui a galera sai às três da tarde, e eles ficam mais duas, três da tarde, fica mais uma horinha lá jogando tênis. Então eu ia lá, arrumava a redinha, tudo, e dava aula pras criancinhas. E enquanto eu tava fazendo isso, eu conheci o cara que era o Head Coach, na época, o diretor de tênis da academia onde eu trabalho hoje, aqui em Palo Alto, na Califórnia. E aí chegou pra mim e falou, ah, gostei muito, você trabalha com as crianças, você tem um perfil legal, você não quer vir trabalhar com a gente? Aí eu fiz uma entrevista com a dona da academia, que hoje em dia é minha chefe, e fiz essa entrevista, ela por alguma razão que até hoje eu não sei, gostou de mim. E aí eu comecei a trabalhar nessa academia onde eu sou técnico de tênis, até hoje. Foi uma experiência muito boa de vida que eu ainda tô tendo, porque eu ainda tô aqui, e eu honestamente não sei como que é a minha pretensão de voltar pro Brasil e ficar aqui, mas muita gente volta, muita gente fica, o Brasil vai ficar aqui, mas muita gente volta, muita gente fica. O importante é saber que você não pode fazer nada ilegal aqui, né? Se você fizer alguma coisa ilegal, você praticamente é chutado fora do país, com razão, né? Se não é pra estar legal aqui, não esteja. Eu, graças a Deus, tenho uma chefe que foi uma pessoa muito boa na minha vida, me ajudou bastante, com visto de trabalho, quando visto de trabalho, tava pra inspirar, ela me ajudou com o green card, então graças a Deus, hoje eu sou residente do estado da Califórnia. Pô, fiquem à vontade aí pra mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês têm pela MC Graduation, que eles vão entrar em contato comigo, eu respondo, faço outro vídeo se precisar. E, pô, queria agradecer a todos que me deram essa oportunidade, Maurício Cabrini, Marcela Cabrini, que me ajudaram desde o começo. Maurício eu conheci quando eu tinha 14 anos, 15 anos, num torneio da Federação Paulista, e hoje eu tenho 30, então eu conheço o Maurício já faz 15 anos, é uma pessoa que é muito competente no trabalho, é muito, muito, muito detalhista, faz tudo com maior precisão, com maior carinho mesmo. A ideia do Maurício é ajudar as pessoas, ele faz isso de uma forma maravilhosa, tem uma equipe muito boa, principalmente a Marcela na parte de documentação, a Marcela é incrível, super recomendo o trabalho deles pra vocês, e como eu já disse antes, cara, galera, qualquer dúvida, qualquer outra questão que vocês queiram saber sobre a vida nos Estados Unidos, trabalhar em acampamento de verão, como consegue um visto de trabalho, como faz todo o processo de documentação, entre em contato com a MC Graduation, que o pessoal lá é ponta firme, vai ajudar vocês, vai esclarecer qualquer dúvida que vocês têm, e eu também tô disponível aqui pra ajudar vocês, quando vocês quiserem, só entrar em contato com eles, que eles entrem em contato comigo, se precisar faço mais um vídeo, de preferência mais curto dessa vez, mas respondendo o que vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus aí, e se você tem o sonho de vir pra cá fazer faculdade, estudar, trabalhar, e quem sabe um dia até morar aqui, se esforça, tira nota alta, quando você receber um emprego, trabalha que nem um burro, trabalha que nem um camelo, você vai ser valorizado, e sua vida vai ser muito boa. Boa sorte aí pra vocês, um abraço, tchau, tchau.